Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa doçura, nossa luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio do Cristal Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa Doce Virgem Maria Amém 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 Amém